Eu te desejo vida longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha Num voo perfeito contemplando o mar Que a fé é movedora de qualquer montanha Te renova e sempre te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe cintiala te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe cintiala te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A coisa que todo poeta esperou Coração de menina cheio de esperança Pode mãe amiga e olhar de avó Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dia de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dia de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Te desejo vida, longa vida Te desejo vida